Olá, no vídeo de hoje o mestre responde Tá ruim hoje? Relaxa, amanhã vai ser pior. Continuando a nossa empreitada de criar mais perguntas do que respostas. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma. Tivemos um período aí com bastante vídeos. Sou grato pela participação de todos. Tivemos a sequência de tutorial de Nunchakus. Foi um aprendizado pra mim, deu um trabalhão. Vocês descobriram que eu uso sandálias táticas e camiseta rasgadinha. Os mais novos no canal estão entendendo que eu leio todos os comentários. Não escapa nenhum. Falamos da série Arrow. Pediram pra que eu falasse de Demolidor. Vou fazer. Já nesse vídeo bastante gente perguntou se Kali e Maculele da capoeira tem alguma coisa relacionada. Não, não tem. A única relação é que eles usam dois bastões. Aliás, isso é um erro comum. O sujeito vê no cinema um bastãozinho em cada mão e já fala Ah, é Kali. Às vezes é, mas nem sempre. Começamos a série Golpear é Preciso. Onde eu montei aquele cenário de alta tecnologia pra simplesmente bater com as armas. Falando sobre medo. Sobre fantasia marcial. Um vídeo onde bastante gente ficou ofendida. Um vídeo que gerou bastante polêmica sobre o alarmismo, a questão da greve dos caminhoneiros. Acabou a gasolina. Não tem comida. Batata a 10 reais. Bastante gente entendeu o que eu queria dizer. Alguns se doeram como se fosse uma torcida de futebol. E o que gerou mais pedradas o vídeo da corrente. Isso me surpreendeu. Vamos ao que interessa. O Charles Dourado. O Kali e o Silat também usam o Mojong. Porque o Oliver também treina com um desses. Tá se referindo à série Arrow. Realmente aparece o Mojong na série. Num pedacinho, num capítulo eles falam sobre usarem o Jeet Kune Do como base pro treinamento deles. Na verdade o que acontece é que no cinema americano. O Jeet Kune Do por conta do Bruce Lee e do Inno Santo. Que mora por lá e é bem famoso. Então acaba tendo muita influência nos treinamentos do cinema. Então por isso você vai encontrar a Kali e o Mojong em filme acho que até sobre a Renascença. Sobre os mosqueteiros né. O Vitor Alexandre também falando sobre o Arrow. Que eu fugi um pouco do tema do canal. Ficou meio ruim. Fiz um teste. Teve gente realmente que achou que fugiu um pouquinho do tema do canal. Esse canal ele chega a ser ecumênico. A gente fala de tudo um pouco. Fon Teste a maioria gostou. Não vai ser uma constante. Não vou fazer sempre vídeos sobre série. Mas quando eu achar que é pertinente. Que acrescenta. Como no caso do Arrow. A questão era que treinamentos reais. Coisas que você encontra nas aulas de Kali. Você encontra na série. Então falei de Arrow. Vou falar de Demolidor. Já falei de Sawamura. Que era um desenho animado. O Robson Silva no vídeo sobre medo. Falando que parou aos 2 minutos e 1 segundo. Que é a hora que aparece o fantasminha. Pô Robson. Num vídeo sobre medo. Você sente medo. De uma filmagem. De um fantasma. Se eu soubesse teria usado. Para exemplificar o medo. Uma barata. Ou seria pior? Ah o Adriano Militão. Já te desafiei para um combate. Você correr o seu... Outro cara educado. Ele realmente me desafiou para uma luta. Só que ele mora no Cafundó do Judas. E a desafio de luta para ele assim. Você vai. Pega um avião. Seus pés daqui. Vem. Vem na minha academia. Luta comigo e volta. Aceitei o desafio. Dei meu endereço pessoal. Tá lá nos comentários. E falei. Tô te esperando. Não precisa nem avisar. Chega. Batei. Ele falou. Agora sim. Me espera amanhã às 17 horas. Vê se não vai correr. Seu arregão. Então ele viria amanhã às 17 horas. Essa mensagem tem três semanas. Eu ainda estou aqui. Então Adriano Militão. Sinto muito cara. Eu acho que o arregão. Ou o falastrão. É você. Eu espero sinceramente que você tenha 12 anos Adriano. Porque se você tiver mais de 16. O mundo não merece uma pessoa assim. Certo? Sobre o vídeo da greve dos caminhoneiros. O Júlio César falou que eu errei feio. Eles estão no YouTube há anos dizendo. Diz os sobrevivencialistas. Que mandam vocês tocar as coisas. Pra você se preparar. Não foi na crise que eles aparecerão. Foi como um comentário que eu li. Fazer depois da crise. Parece até uma tirada de sarro. Eu não respeito um mestre. Que gosta de tirar sarro. Cara. Se você não gosta de alguém que tira sarro. Você está no canal errado. Porque eu tive sarro de tudo. Inclusive de mim. O que acontece é que. Provavelmente. Eu cutuquei com uma verdade. Algum ídolozinho seu. Esse é o ponto. Eu falei depois da crise. Porque realmente eu acompanhei esses canais. Achando que eles trariam algo. Pra mim. Ou para o grupo. Para a sociedade. E não trouxeram. A tirada de sarro. Foi deles dizendo mais ou menos assim. Ha ha ha. Eu me preparei. E você não. Olha aí. Você está ferrado. Você está ferrado. E nós não nos ferramos. Tem nego mais preocupado em vender. Em anunciar. Do que realmente em fazer um papel. Para a sociedade. Cara que condena o sistema. Porque não está dentro dele. Porque quando tem uma brecha. Entra no sistema. E faz o que todo mundo faz. É isso. O Ederson. Ele acha desonestidade intelectual. Jogar esse papo depois da crise. Pra concordar comigo 100%. Se eu tivesse dito isso durante a crise. Dando a cara a tapa. Depois da crise. É muito confortável. Mais ou menos assim cara. Meu canal não é sobrevivencialista. Meu canal é de arte marcial. E eu realmente falo para as pessoas. Se prepararem para o confronto. Como essa semana. Essa semana a gente teve aqui. Um negócio meio sério. Que me acompanha no Facebook. Falei mais ou menos. De violência familiar. De codependência. Um negócio muito sério. Avisamos para a pessoa. Que isso poderia acontecer. Aconteceu. Foi sério. O que que eu fiz? Eu fiquei falando. Olha. Você devia ter se preparado. Olha. Eu avisei. Ou nós socorremos. Demos abrigo. Estamos correndo atrás da parte legal da história. Entende? Eu não fui a pessoa que ficou jogando na cara. Olha. Você devia ter aprendido a lutar. Não. Aconteceu. É outra história. Não pode ser idiota. Eu não posso querer vender minha aula. Depois que uma porcaria dessa acontece. É essa a linha de raciocínio. O Rafael Pinheiro. Cara. Seu cabelo está caindo. Começa a tratar agora. Antes de ficar careca. Qual o problema de ficar careca? Cara. Eu estou quase com 50. Então. O cabelo cair é a menor preocupação. Outras coisas caírem. Preocupa muito mais. O Luba Fonseca. Você conhece algo de ninjutsu? Conheço. Veja. Sobre o vídeo da corrente. Minha praia com o fu, gente. Eu sabia que isso ia acontecer. Aqui o... Milon ou algo do gênero. Tijolo é diferente da carne humana? Sim. Com todo respeito é preciso ser habilidoso para que certos objetos se tornem armas. Mas na mão de quem os detém. O intuito da corrente não é quebrar ou destruir nada. Não serve mesmo para isso. Ela é feita para chicotear. Uma chicoteada com uma ponta dessas não vai quebrar nenhum osso do adversário. Mas com certeza vai nocautear dependendo de onde pegar. Então se é dependendo já não é com certeza. Você vê a confusão? Tijolo não é carne humana. Eu concordo. Agora essa questão de ser habilidoso para alguns objetos funcionar. Você tem um custo-benefício. O quanto de habilidade você tem que ter para que uma corrente faça um dano mínimo. Você precisa eliminar logo a ameaça. Você não precisa criar uma identidade de videogame ou de filme. Você não precisa ficar cool, legal, com uma roupinha, com uma arma diferente. Você precisa eliminar logo o oponente. E digo com propriedade. Entre uma corrente e um pedaço de pau. O que eu vejo hoje com um pedaço de pau dou um cura em qualquer mestre de corrente. Aliás mestres de corrente que foram bem aclamados aqui. Pessoas dizendo que eu não tenho habilidade com a corrente. Eu disse isso no vídeo. Não foram vocês. Só que eu tenho inteligência suficiente e experiência suficiente em combate. Para ver que esta corrente, do jeito que é apresentada e treinada. Não serve para nada além de espetáculo. Se vocês conhecem alguém habilidoso em corrente. Por favor mostrem um vídeo dessa pessoa quebrando alguma coisa. Eu disse isso no vídeo. Quero imagens, não palavras. Só encontrei palavras. Pessoas devotas de alguém que não mostra nada. Na arte marcial você não pode ter fé. Fé para a religião. A arte marcial tem que ser prática. De novo quero estar errado. Quero que alguém habilidoso em corrente me mostre quebrando alguma coisa. Me mostra a corrente como uma arma. Respeito as habilidades acrobáticas. Acho muito bonito. Tem coisa muito legal. Mas o ponto do vídeo é que. Como arma é um engodo. Nesse formato. Do jeito que é treinado. Não funciona. Me provem o contrário. Não fiquem com textos. Alegando alguma coisa que os senhores desconhecem. Não reclamem da minha habilidade se os senhores não fazem nada. Hoje qualquer um tem um celular. Filma. Um tijolo custa 60 centavos. Quebra alguma coisa. Enrosca no pé de alguém. Aí me mostra. Porque de falatório. A política já é o suficiente para a gente. Né? O Luiz Inácio. Mestre. Concordo que no calor é interessante usar sandálias. Mas o que você usa no frio? É óbvio. O Júlio César. Canal besta. E seu comentário foi o que, cidadão? Mario Gamer SX. Meu professor disse que você é um bundão. É, mas não sou eu quem fica mandando o recadinho pelos outros. Pensa bem, Mario. Quem que é o bundão nessa história de verdade, hein? O Lucas Silva BR. Marco, você tem tanquinho? Tenho sim. Quer ver? Ó. Muito melhor que o de muita gente, não é não? Sou Marcos Gimenez, aqui do Núcleo Dharma. Não para ainda, tem um recadinho importante. Normalmente eu falo, se gostou daquele joinha, vamos fazer assim. Como o Mestre Responde não tem tanta visualização, mas é um vídeo que eu gosto de fazer. Então eu não vou parar. Mas para eu saber a constância desse vídeo. Mesmo que você goste dos meus vídeos. Vamos fazer assim. Neste Mestre Responde, quer que ele continue pelo menos uma vez por mês? Dá um like. Se você acha que não, que dá para ser menos, dá um dislike. Eu não vou ficar ofendido. Isso não vai afetar a minha visibilidade no YouTube. Só para eu testar. Próximo vídeo, finalmente o teste de bastões retráteis. Tenho três modelinhos de bastão. Um já comprei em dobro, porque eu estou achando que não vai prestar. E na terça seguinte eu vou testar tonfas retráteis. Então vai ser essa sequência. Bastão retrátil e depois tonfa retrátil. São bem diferentes. A gente vai conversar sobre bastante coisa. Obrigado pela participação e paciência dos senhores. E até a próxima terça-feira. Tchau. 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 Tchau.